Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 2 de dezembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, é lamentável a matéria que eu vou trazer pra vocês, infelizmente, quando a esquerda não tem argumento, quando a esquerda não tem como mostrar alguma coisa, eles partem pra agressividade, pra o autoritarismo, pra o, vamos dizer assim, não é no discurso de ódio, é pra o ataque de ódio, né? Vocês têm acompanhado nas mídias, né, o inferno que se tornou a vida daquele ginasta, o, né, o, acho que é Diego, tá aqui o nome, ah, Diego Hipólito, né, eu esqueci o nome dele e o nome dele vem aqui, né, Diego Hipólito. O cara tá sendo achincalhado pela esquerda, simplesmente pelo fato de ter tirado uma foto com o Bolsonaro. Pra vocês entenderem como é o sistema de democracia da esquerda. Criticam o Bolsonaro, falam que o governo do Bolsonaro é antidemocrático, mas são eles que andam atacando as pessoas porque tomam uma opinião diferente. E claro, Diego Hipólito é um nome de peso. E saber que esse nome é um nome que, ah, tem vínculo com o Bolsonaro, literalmente tira eles do sério. Se inscreve, comenta, compartilha daqui, like, marota, pede as notificações, as vezes que são no vídeo você pode nos ajudar, conta bancária, você pode depois dar qualquer valor e dar aquela força pra gente. Olha só, gente, cara, é o tipo de coisa que mostra, né, a, a, o que é um governo de esquerda, né, graças a Deus que estamos livres disso. O cego ódio mira um atleta olímpico por uma foto com o presidente da república. Gente, é ridículo. O cara não poder tirar foto com o presidente da república, que foi eleito democraticamente. Porque se ele fizer isso, aqueles que são doutrinados, esquerdopatas, partem pra agressividade. E depois dizem que são os bolsonaristas que são agressivos, que atacam as pessoas. Olha só, eu precisei ser retirado da balada, porque as pessoas estavam tentando me bater. Simplesmente porque saiu uma foto minha com o presidente. Cara, é inacreditável, é inaceitável esse tipo de atitude. Um incompreensível absurdo. Diego Hipólito é gay, mas os ativistas LGBTs não admitem o pensamento contrário. A aproximação do ginasta com o presidente não é tolerada. Prestem atenção no seguinte, gente, ele é gay e não são os gays que estão atacando ele. São os ativistas. Mas, prestem atenção nessa palavra, ativistas. Geralmente esses caras não são boa coisa. Eles geralmente são um pouco meio exagerados nas suas ações. Os ativistas gays são aqueles que querem empurrar a goela abaixo, né? Uma cultura homossexual dentro de um país religioso, de cultura religiosa, de cultura cristã. São aqueles que querem assim, que a gente respeite o direito deles, mas que o nosso direito se for. Entendeu? Dá. Bom, continuando. Quando me encontrei com o presidente Bolsonaro, foi ele quem pediu para me encontrar. Não foi um pedido meu. Eu fui em prol de um esporte, de cultura, da educação. Eu escutei todas as ameaças possíveis contra mim, contra a minha família. Eu fui muito atacado. Quer dizer, é a forma de operar da esquerda. Do Anabás do Medo. Diego está sendo vítima, como ele diz, de uma enxurrada de ódio. Atualmente está andando com seguranças. Eu jamais trataria as pessoas como estou sendo tratado. Eu nunca imaginei que andaria com segurança. E eu precisei contratar um, porque estava com medo. É lamentável. E aí, encerra a matéria. Gente, você... Cara, eu não entendo como é que tem pessoas que ainda defendem essa ala esquerdista. Como tem pessoas que não enxergam aonde está o ódio. Lembram das eleições? O Haddad, Gleisi Hoffman, até o Al, saíram dizendo que bolsonaristas estavam atacando as pessoas. Que não eram a favor do Bolsonaro. Teve até aquela mocinha que desenhou a swastika. Na barriga. Dizendo que foi atacada por bolsonaristas. Que pegaram ela lá e jogaram ela no chão. E pegaram o canivete. Não sei como é que foi lá. E desenharam a swastika na barriga dela. Lembram disso? Foi na delegacia. Deu parte. Aquela coisa toda. Resultado. Tinha um pequeno problema nessa tática dela. Ela é quem desenhou a swastika. E se eu não me engano, parece que a swastika estava até o contrário. Porque ela desenhou na frente do espelho. E aí você sabe que há uma inversão. Quando você está... A imagem que você vê é invertida. E depois, quando foi para fazer o corpo de elito. Lá para a imagem que foi fazer o corpo de elito. Para identificar a agressão. Tudo direitinho. A menina vazou. Resultado. Ela acabou sendo processada por calúnia. Por tentar incriminar Bolsonaro. Ou pessoas ligadas a Bolsonaro por conta da swastika. Que ela mesma havia desenhado. E isso aconteceu em vários... Mas vimos aí, Glaze Hoffman, dizendo que o aumento do feminicídio nas eleições tinha aumentado por conta do Bolsonaro. Dizem que Bolsonaro era o governo do ódio. Esses dias agora nós vimos o próprio Lula. Agora esses dias fazendo um discurso. Falando sobre o aumento do feminicídio. Agora, quando você vai nas pesquisas dos próprios canais de esquerda. Você vê que até eles são obrigados. Porque não dá para manipular isso. Até eles são obrigados a admitir que houve uma queda na criminalidade. Inclusive no feminicídio. Vê que não anda... Não andam juntos os discursos dos petistas com a realidade. Aí você vê o cara aqui, coitado. Né? Que era para ser defendido por eles. Porque ele é homossexual. Faz parte da classe homossexual. Mas, como acontece sempre, você só faz parte daquela classe desde que você seja aliado do clube da esquerda. Se você é homossexual, mas de repente tem uma opinião diferente, pronto. Aí você pode ser xingado de tudo que não presta. Hostilizado. Né? Agredido. Eu queria que no lugar do Diego Hipólito fosse qualquer pessoa ligada a Bolsonaro. Ou que fosse Bolsonaro... Perdão. Ao Lula. Né? Ou que fosse lulista. E entrasse em algum lugar ali e de repente fosse expulsa por um momento... Ia culpar o Bolsonaro. Ia dizer que o Bolsonaro é o discurso... É odioso. Que os bolsonaristas isso, aquilo, o outro. Olha quem é que anda praticando o discurso de ódio. O cara que é um símbolo do esporte foi achincalhado em nome de uma ideologia. O PT, gente, a esquerda, não querem que as pessoas se acheguem a Bolsonaro. Eles sabem claramente que Bolsonaro é o cara que tá desmascarando toda a pilantrofia da esquerda. Eles precisam ter o controle do poder. Eles precisam... Através de... Se eles não podem na urna, eles vão no medo. No ataque. Nas tentativas de ofender. Não tem um discurso. Não tem uma plataforma de governo. Não tem uma pauta. Não tem um projeto. Não tem nada pra mostrarem. Então atacam as pessoas. Onde é que já se viu? Você vê, o pessoal lá do ele não são idolatrados. O cara tira uma foto com o Bolsonaro. Vai lá conversar com o presidente da república. Pra ver se ajuda a melhorar o esporte, a cultura. Engraçado, né? Criticam o Bolsonaro porque o Bolsonaro mexe na cultura. Mas atacam o cara que vai lá pra ver se consegue alguma... Não, porque fala com o Bolsonaro... Não pode. Você sabe por que não pode falar com o Bolsonaro, gente? Porque Bolsonaro traz resultados bons pra o Brasil. Bolsonaro não é corrupto. Bolsonaro não se vendeu. Bolsonaro não teve lá tomar lá da cá. Esses dias atrás o Congresso pressionou ele aí pelo tomar lá da cá. Ele se manteve firme. Se manteve firme. Por quê? Tem o apoio do povo. Lulita sai da cadeia, chama o povo pras ruas, quer a militância na rua brigando. Fala que tem que imitar o Chile. No começo ele falou que tem que imitar a Bolívia. Depois que o Evo Morales levou a bota, aí pronto. Não fala mais em Bolívia mais. Acabou. Não se segue mais o sistema da Bolívia, não. Porque a Bolívia tirou... Os bolivianos tiraram o Evo Morales de lá. E por aí vai. Então pra vocês entenderem quem é, é a esquerda. E tem gente que ainda tem a cara de pau. Eu não sei. Eu vou acreditar que é inocente, gente. Eu vou acreditar que é inocente. Não é possível. Ou ingênuo demais. Pra não enxergar a verdade. Às vezes alguém vem e comenta no meu canal e nos comentários me xinga, me esculhamba. Porque eu mostro essas verdades aqui. São fatos. O cara teve que contratar um segurança, gente. Pra poder andar na rua. Quer dizer, a Maria do Rosário faz um showzinho porque alguém xinga ela dentro da Câmara. Que por um acaso é a casa do povo e ela trabalha pra o povo. Mas faz um show, que é a mulher presa e não sei o que, da lá, blá, 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 aquela coisa toda. Mas nos discursos, né? É o Bolsonaro quem manda prender. É o Bolsonaro quem manda... Dizem que é o Bolsonaro que ataca os opositores. Que até... Enfim, que o Bolsonaro ia exilar o Lula. Que o Bolsonaro... O Lula tá solto aí pra cima e pra baixo. O Bolsonaro não tá nem aí pro Lula. Você vê o... Ó, todo o discurso do Lula, ele mete o sarrafo no Bolsonaro. Agora, pega quantos discursos de Bolsonaro ele mete o sarrafo no Lula. Ele não tá nem aí, ó. Você não vê o Bolsonaro falar inglês em Hoffman, em Paulo... Você não vê. Agora, esses caras não podem agarrar seu microfone que já ataca o Bolsonaro, já ataca o Bolsonaro, já ataca... Pra vocês entenderem. É simples, cara. Pega aí. Senta no computador aí seu. Pega o seu celular. Vai no YouTube. Começa a ver os discursos do Bolsonaro. Depois, você pega e faz o mesmo. Vê os discursos dos petistas. Faz uma autoavaliação aí. É simples. É fácil de você perceber. Os discursos do Bolsonaro é voltados pro Brasil. Crescimento, avanço. Os discursos dos petistas é voltado pra guerra, pro combate. Pra impeachment, quebra de democracia. Mas falam em democracia, né? Falam em democracia. Que democracia é essa? É essa a democracia que eles falam? Gente, se o Brasil tivesse, em 64, deixado a ditadura do proletariado tomar conta do Brasil, hoje nós estávamos todos ferrados até o pescoço. Graças a Deus que nós tivemos o período militar. Graças a Deus. Eles chamam o período militar de ditadura. O período militar nunca foi uma ditadura. Você sabe o que é uma ditadura? É uma tomada do governo. Você sabe onde você tem uma dessas? Lá na Venezuela. Lá o Maduro tomou o poder. Agora, uma pior ainda, que essa é a que eu considero mais, uma das piores, é a de Cuba. Foi na base da revolução, muita gente morreu. Quem não conhece a história, é bom estudar a história de Cuba. Você vai descobrir que o Fidel Castro, ele deu uma dilulinha. O salvador da Cuba. O cara que veio pra defender as menorias. O cara que veio pra derrubar um governo tirano. O cara que juntou as massas. Ele teve um apoio popular, o Fidel Castro, gente. O único problema é que na hora que ele tomou o poder, aí a coisa inverteu. Vocês têm uma ideia? Fidel Castro, quando ele tomou o poder, ele tomou o poder com promessa de eleições. Cadê as eleições? Cadê as eleições? Ele tomou o poder com essa promessa. Agora, você não estuda a história de Cuba, fica comendo aí o que o PT dá pra você, aí você não conhece a verdade. Estuda. E você vai descobrir quem foi o Fidel Castro, quem foi o Che Guevara. Olha o que eu acho engraçado. Os caras defendem o Che Guevara, os petistas, né? Exaltam o Che Guevara. E, ao mesmo tempo, defendem a classe dos homossexuais. Pesquisa aí o que o Che Guevara fazia com os homossexuais. Falam do Bolsonaro pela questão do Brilhante Ustra, né? Mas Marighella era um santo. Pesquisa, estuda. Simples. Vocês vão descobrir que o Brilhante Ustra, perto do Marighella, era uma freira. Vocês vão descobrir que o Brilhante Ustra, perto do Che Guevara, era um padre, um monge tibetano. Eles distorcem a verdade. Gente, quem conhece a história, de perto, da época da ditadura, sabe que a esquerda, quando você estava lá... Você era membro da esquerda. E quando você pensava em sair e abandonar a luta, sabe o que eles faziam? Matavam você como exemplo. É essa esquerda que o PT fala que estava lá para redemocratizar o país. Uma esquerda que matava aqueles que diziam que eu não quero mais. Para forçar as pessoas a continuarem naquela luta do proletariado. Eles matavam a si mesmos. E aí nós temos aí... E ó, ditadura. Só para encerrar o vídeo. O Brasil... Sabe por que o Brasil não viveu ditadura? E eu vou provar para você agora. Porque uma ditadura é uma tomada de poder. E você só toma o poder de volta em cima de outra tomada de poder. Com o exército. O exército brasileiro, em 64, assume o poder. Presta atenção nisso. Estude isso que está na história. Tem livros aí na internet. Tem livros na internet. Tem livros de biblioteca mostrando isso. Autores da época. Não peguem livros de agora não, gente. Peguem livros da época. São confiáveis. Você vai ver. Em 64, 64, os militares não tomaram o poder. É importante que se entenda isso. Eles foram acionados. O povo saiu nas ruas. O congresso votou. Eles assumiram o poder. A partir de 78, que foi quando já estava estabilizado um pouco mais essa questão da esquerda. A coisa estava se acalmando. A partir de 78 começou a transição. Se não me engano, Figueiredo. Se eu não me engano, foi Figueiredo, meu Deus. Eu não estou lembrado agora. Mas, foi um dos últimos. Nele já estava uma transição bem mais ampla. Aí depois veio o governo Sarney, que foi simplesmente mesmo só para passar o bastão. E aí veio o Fernando Collor. Aí a gente já viu a desgraça que deu. De lá para cá, a coisa empenou. E debandou. E a corrupção tomou conta. Que o Brasil foi de buraco abaixo. Vocês teriam uma ideia. Uma obra de 40 anos. Bolsonaro concluiu agora. Uma obra que foi entregue pelo governo militar. Para o governo presidencial assumir e terminar. Veio acabar agora, em 2018. Na época do governo militar. O Brasil construiu os seus maiores monumentos. E as maiores empresas. No governo presidencial. O Brasil delapidou. Surrupiou. Esculhambou. Detonou. Faliu. O que podia e o que não podia. E quando chegou na mão do PT, aí foi que lascou mesmo. E aí depois o discurso de ódio é do Bolsonaro. Fui, gente.